Fala pessoal, beleza? Pessoal, no último vídeo eu fiz um esquema aí que já é bem conhecido na internet, utilizando aqui o 5200 e o 1943. Agora eu vou montar um outro esquema também que rola aí na internet, vou explicar para vocês a montagem. Pessoal, para iniciar eu vou passar aqui a pinagem dos dois transistores, esse aqui é o 5200, 1943, base, coletor, emissor, base, coletor, emissor. Você vai pegar aqui dois diodos 4007, 1N4007, você vai pôr eles ligados em série, dessa forma, faixa, a faixa não dá de ver, mas a faixa está aqui, nessa pontinha aqui. Então pessoal, a faixa é nesse sentido aqui, o sentido aí da setinha, ok? Próximo passo, você vai pegar aqui dois resistores de 0,33 ohms, você vai ligar eles em série aqui, ó, dessa forma, você vai conectar uma extremidade no emissor do 5200, a outra extremidade você vai conectar no emissor do 1943, dessa forma, olha só. Aí você não vai deixar encostar aqui nos diodos. Pessoal, vocês vão utilizar agora um capacitor eletrolítico, esse aqui é de 2,200, você vai pegar o positivo dele, olha só, positivo, essa parte que não tem nada, e vai conectar aqui entre os dois resistores, e o negativo dele vai ser a saída para o alto-falante. Esse capacitor, ele serve para proteger o alto-falante. Aqui pessoal, vocês estão vendo que eu adicionei um resistor de 1K, cores marrom, preto, vermelho, dourado, ligando base e coletor do 5200. É um resistor para proteção e também ajuda no ganho do circuito. Pessoal, esse transistor aqui é o tipo 41C, é um transistor NPN, onde eu tenho aqui base, coletor, emissor. Eu vou utilizar ele da seguinte forma, ó, eu vou pegar aqui no 1943, olha só, o coletor do tipo 41 vai no pino 1 e o emissor vai no pino 2. E a base, olha só, a base você deixa ele aqui ó, de ladinho. Então vai dessa forma a ligação. Pessoal, agora você vai pegar aqui ó, um resistor de 100K, marrom, preto, amarelo e dourado. Você vai pegar e vai conectar a base do tipo 41, tá? E vai levar até aqui ó, até esses dois, até o meio desses dois resistores de 0,83R. Então vai ser assim ó, dessa forma. Pessoal, pessoal, agora eu vou conectar esse capacitor eletrolítico 2.2, você vai pegar aqui o negativo dele e vai conectar a base, olha só, a base do tipo 41. Olha só, aqui, tá aqui o P2, a entrada de áudio. Se você quiser também, pode adicionar um potenciômetro. Aqui eu vou usar só o P2, olha só, positivo do P2, pessoal, vai aqui no positivo do capacitorzinho de entrada aqui, o 2.2, e o negativo, né, o GND do P2, vai aqui ó, no coletor do 19,43. Aqui eu vou estar usando o meu alto-falante de 10 polegadas, 60 watts de potência e 4 ohms. Mas esse esquema aqui, pessoal, ele é bem forte, tá? A ligação do alto-falante é o seguinte, o negativo dele vai no coletor, aqui do 19,43, olha só, coletor ao pino do meio. Então aqui vai o negativo, e o positivo ele vai aqui ó, nesse capacitor eletrolítico de 2.200. aqui eu vou conectar o áudio. Pessoal, a alimentação desse sistema aqui é bem mais alta do que eu vou utilizar aqui, mas como é só para demonstração, tá? Então você pode utilizar até 30 volts, até um pouco mais, né? Eu vou utilizar só essa bateria aqui, eu não tenho nenhuma bateria aqui muito forte, então vai essa aí aqui mesmo. Olha só, o negativo vai no coletor do 19,43. E o positivo vai no coletor do 5,200. Vou liberar aqui o áudio. E o positivo vai no coletor do 5,200.? E o positivo vai no coletor do 5,200. E o positivo vai no coletor do 5,200.